Salve, salve, galerinha, bom dia, boa tarde, vamos falar de Tottenham, Tottenham que vai recusar qualquer proposta vindo de clubes da Premier League pelo Kenyon. Cara, saiu essas reportagens aqui do Dan Kilpatrick, né, do Evening Standard, que é um cara que que é um cara que de Tottenham ele até, ele é um setorista do Tottenham, né, de vez em quando ele acerta. Mas muito da visão dele, o que ele fala aqui, era o que eu já achava do Tottenham. Ah, vamos falar também de Dan Juma, Postecoglu, falar mais de Tottenham nesse vídeo. Na minha mente, eu sempre comentei isso até pros torcedores do United aqui do canal, cara, não me entra na mente a possibilidade do Daniel Levy vender ele pra outro time de Premier League, a não ser, cara, que seja assim um valor muito louco, tipo alguém oferecer, sei lá, 120 milhões de libras. Eu acho que 120 milhões de libras seduziria o Daniel Levy, seria, cara, um ano de contrato, 120 milhões de libras. É o tipo de valor que o torcedor do Tottenham olha pro lado e fala, é, 120 milhões de libras dá pra gente comprar um cara bom e ainda sobrar dinheiro pra comprar outro cara bom pra outra posição. Cara, 120 milhões de libras, eu acho que vai dar 135 milhões de euros. Libras em euros. Vai a conversão agora. 120. Olha aí! 140 milhões de euros, cara. Dá pra comprar um citramante foda e dá pra fazer dois jogadores foda. Cara, dá pra trazer um citramante foda e ainda contratar um bastone. Já pensou um citramante foda e um bastone nesse Tottenham? Já dá um up, né? Obviamente, você vai perder um cara como o Kane. Então, só realmente uma proposta desse nível e, tipo assim, eu acho que é inimaginável que alguém vai fazer isso pelo Kane, pela idade que tem, pelo valor de revenda. E 100 milhões de libras. Vai vender isso aí? 100 milhões de libras. Cara, aí é aquela coisa. Não vai querer. Eu acho o Daniel Levy não vende, cara. Porque 100 milhões de libras, a torcida do Tottenham ia estiar. Cara, não. Nosso ídolo. Tem muita questão do valor sentimental e de falar assim, ó. Ver o Kane usando outra camisa da Premier League. Tem muito isso, cara. Aí fala aqui, ó. As fontes do Tottenham falam que ele não vai ser vendido para a Premier League, ó. Por um rival da Premier League, sobre qualquer circunstância. E poderia até correr o risco de perder ele de graça em um ano. Aí fala, ó. O Tottenham vai rejeitar qualquer abordagem do United pelo Harry Kane nesse verão. E pode ocorrer o risco de perder ele de graça em um ano. Porque eu já comentei aqui, ó. Se ele fica mais um ano e sai de graça em 2024 para outro clube de Premier League, O Daniel Levy deixa de ser o vilão e, entre aspas, um pouco... O cara que vai ser um pouco mal visto é o Kane. Como assim você vai sair de graça para outro time da Inglaterra? Eu acho que o cenário ideal para o Daniel Levy é renovar com ele. Aí, ó. Sim, lá. E o United estava planejando testar a posição do Tottenham, né? Com uma oferta pelo Kane bem no comecinho da janela. Isso aqui faz sentido porque o United quer o Kane, adoraria ter o Kane, mas não quer novelar. Coisa que o Daniel Levy é especial. Se tem uma coisa que o Daniel Levy é bom é em novelar transferência. Tanto para vender, tanto para comprar. Vamos lembrar o Pedro Porro? Quase não foi. Parecia que ia colapsar e depois fechou. É difícil, cara. Eu já sempre comentei, sai um milhão de notícias. A gente comenta aqui. Mas esse cenário que o Daniel Levy vende o Kane para outro time de Premier League é um negócio que, para mim, cara, não entra na cabeça. Qualquer pessoa que acompanha o Tottenham sabe que o Daniel Levy se importa demais com o que falam dele, velho. Eu acho que esse, talvez, é o período de mais escrutínio em cima dele. Eu acho que ele deve estar sofrendo calado. E o time está uma bagunça. Não tem diretor esportivo, não tem treinador. O maior jogador, com certeza, o maior jogador da história do clube querendo, talvez, sair. Agora, uma coisa que eu comentei aqui no vídeo do Kane, eu fiz um vídeo só sobre ele, é que na época lá do City, ali ele forçou. Ali ele forçou a saída. Até agora, não se sai muita coisa. Eu acho, eu acho, pai, eu acho de verdade que o Kane está um pouco indeciso. Se fica e persegue os recordes individuais do Alan Sheer e tudo mais, tudo isso importa um pouco para ele. Agora, se ele forçar a saída, esse cenário aqui, para mim, sempre foi o mais ideal para o Daniel Levy. Conseguiu uma proposta imoral fora da Inglaterra. Está aqui, olha. O Tottenham não quer vender, novamente, o Kane para um rival de Premier League. Eles poderiam escutar sérias ofertas fora da Inglaterra, né? Mas, com certeza, tinha que ser um piques grande. Como o do Real Madrid para fazer o Daniel Levy negociar. E o Real Madrid sabe que negociar com o Daniel Levy não é fácil. Uma coisa que o torcedor do Tottenham tem que dar o braço a torcer. O Daniel Levy, que quando se trata de vendas, ele se garante. Pô, vamos ver, vamos lembrar, quanto ele conseguiu pegar ainda no Berguim? 30 milhões de euros do Ajax. Para vender, cara, o Daniel Levy é bom. Porque ele se apega. Então, realmente, por exemplo, eu acho que o Real Madrid daria 100 milhões de euros por ele. Se fosse apenas 100 milhões de euros, que eu acho que não vai ser suficiente. Mas, se tem um valor de partida, é 100 milhões de euros. Eu acho também que o Bayern teria condição de pagar também 100 milhões de euros por ele. É aquela coisa, se eu tenho que vender ele, fora da Inglaterra. Esse é um cenário que eu vejo mais realista até. Se é para vender o Kane, cruza a fronteira, amigo. Cruza a fronteira, né? Aí ele falou que o Tottenham vai aumentar o interesse do Poste Clogu depois da final de sábado. Vai ter a final da Copa da Escócia. E, cara, o Poste Clogu, cara, deixou aí no ar. Porque ele falou que não, tem uma final ainda. Quero ser respeitoso aí com... Quero ser respeitoso com o clube. Ele tem um show match aqui contra o Carlay e Tustio. Caralho, como é que esse time chegou na final, mano? É um time na segunda divisão, eu acho. Acho que esse time subiu até. Não sei se subiu. Subiu não, nem subiu, mano. Olha isso, que moral. O sexto colocado da segunda divisão. O que vocês acham que isso aqui vai dar? Né? Com certeza é muito difícil imaginar o Celtic perdendo essa final aqui, né? Então, é o nome que sobrou aí, né? Poste Clogu. Vamos ver, vamos ver. Deixa ele chegar. Aí, deixa ele chegar realmente, se for ele. Porque, cara, eu fiz um vídeo falando do Arnislot, das características dele, dos bons e dos ruins. Aí, deu merda. Deixa ele chegar. A gente faz um especial só sobre o Poste Clogu. Ó, o Tottenham não vai ativar a opção de compra do Danjuma de 30 milhões de euros. Aquele interesse lá no Solomão, já vi. Nossa. Vocês estão atrás do Solomão porque com o Danjuma não vão ficar, né? Aí eu falei, ele vai retornar ao Villarreal e é esperado sair do Villarreal. Danjuma foi abordado por alguns times da Premier League, Bundesliga e League One sobre um possível movimento. Se eu fosse o Danjuma, eu iria para a Bundesliga. Acho que ele da Bundesliga se daria muito bem. E o Tottenham parece que vai contratar mesmo permanentemente o Kulusevski, né? Surgiu alguns rumores lá da imprensa italiana. Segundo aqui o que o Patrick, o Tottenham deve contratar aí o Kulusevski. Eu ainda acho o Kulusevski um bom jogador pelo que ele mostrou e pelas características dele. É um jogador muito bom em campo aberto. É um cara que dá velocidade, que recompõe, joga para o time. O problema do Kulusevski, cara, que até na época que o Tottenham contratou, eu falei isso muito bem, é as oscilações, cara. Quando ele joga bem, ele joga bem. Mas quando ele joga mal, ele joga mal. Então essas oscilações do Kulusevski é um negócio que eu acho bem complicado. Mas o Tottenham aí vai comprar aí o Kulusevski. Eu acho uma boa. Eu acho um jogador útil. Joga para o time. Já provou que na Premier League pode colocar números. Não acho uma má, não. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.